Um português recebeu o maior prémio para a Engenharia de Estruturas. José Mota Freitas é responsável pelo projeto de estruturas da Igreja da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima, uma obra distinguida pela inovação e criatividade. O templo enche o espaço e ajuda a preencher a fé de quem entra. É confortável e amplo. A Igreja da Santíssima Trindade é majestosa por dentro e por fora. Foi erguida no Santuário de Fátima, altar do mundo, e é também mundial o reconhecimento agora conseguido. O homem que a construiu é português. Recebeu o mais alto galardão que existe, atribuído à Engenharia Civil. Eu não sei, olha, imagino ganhar o Euro Milhões. O que é ganhar o Euro Milhões? Uma pessoa que é que fica? Fica muito feliz? Não, as coisas vão sendo aos poucos, vão sendo sentidas aos poucos. Só agora, aos poucos, é que me apercebo da enormidade do que isto é. Isto é um prémio de fim de carreira, que não podia ser melhor, não é? Inaugurada há dois anos, a Igreja da Santíssima Trindade é, na opinião do Júri Internacional, uma igreja espetacular. Duas enormes vigas suportam a cobertura flutuante do templo, onde cabem 9 mil pessoas. A parede cilíndrica em botão armado, climatização e iluminação que transpiram conforto. Um Cristo de 3 toneladas, 12 portas a lembrar cada um dos apóstolos. Uma igreja feita para durar. Segurança absoluta, durabilidade 100 anos. E quando se pensa numa durabilidade de 100 anos, não quer dizer que o edifício ao fim de 100 anos entre em ruína. Mas temos é que garantir que durante 100 anos não irão aparecer problemas, digamos, de mau comportamento das paredes, nomeadamente superfícies que descascam, superfícies não sei o quê. Tudo foi pensado que em 100 anos não há problema. Que venham então os 100 anos de história, que já faz história quase desde a primeira hora. Na engenharia de estruturas em todo o mundo, galardão maior não há.